Igor, como é que você está aguentando o politicamente correto? Ou eles não te incomodam? Olha, eu acho que ele sempre existiu e sempre vai estar aí controlando tudo. Eu acho que é uma coisa meio louco em pele de cordeiro. Ele é muito traiçoeiro. Politicamente correto, ele atrapalha gente que, sei lá, eu acho que quer um lado, por exemplo. Você quer só seguir por esse caminho. Aí vai te atrapalhar, porque o politicamente correto vai... Aí eu quero falar sobre, vai, garrafa pet aos domingos. Aí o politicamente correto fala, você só pode falar de garrafa pet às segundas. Aí você fica insistindo, insistindo, insistindo e fala garrafa pet na segunda. E não pode, só pode domingo. E aí sai aquela confusão, você vai protestar na rua, tira o seio pra fora e grita. Mas o bom comediante sabe que se ele falar garrafa de vidro de domingo, pode ter a mesma reação. Então é meio que você saber lidar com isso. É como se fosse o Mario Kart. Tem aquelas barreiras que você vai pulando e vai dando um jeito. Tudo é possível. Já dizia na RICMA, lembra o programa Tudo é Possível, da na RICMA? Tudo é possível. Tudo é possível. Então eu acho que, sei lá, o politicamente correto, ele é ruim, ele é chato. Principalmente porque ele é burocrático, né? O politicamente correto é burocracia. É terceirizar o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente quer. Isso vai existir pra sempre, meu. Não existe o planeta que se manda diante sem burocracia. Ele vai estar sempre aí pra tudo. Desde pra batom, até pra o governo, até pra... É, mas eu fico triste, por exemplo, piada de português. Eu lembro que há 20 anos atrás eu conhecia mais de 100 piadas de português. Hoje não pode contar piada de português. Não, pode ser, pode, mas você conta no momento certo, pra pessoa certa, né? Tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Cris, que o Cris Rock, o Cris, né, que é o Cris Rock, tá escutando o Richard Price escondido da mãe, porque era proibido pra criança, é uma coisa proibida, tinha lá pra menor pra 18, censurado, tinha um monte de placa. Então, o humor bom mesmo é aquele que é proibido mesmo, que você fala assim, eu não posso contar isso aqui, né? O comerciante, é isso que é, você não pode falar piada de português pra ganhar dinheiro, talvez esse te barra financeiramente, pra você fazer num palco, fazer num show, fazer num evento. Agora, pra você contar, você pode contar. Imagina, claro que pode. Tem um personagem, eu tenho tanto personagem bom que não posso fazer, mas eles existem, pros meus amigos, pra minha avó. Mas daí na hora de ganhar dinheiro, esse é o problema. A graça é ganhar, porque eu tenho certeza que esses proibidos são os que você mais gosta de fazer. Mas é aquilo, né? O humor, sim, eu gosto de fazer todo. Todo, se não, se não fica, a pessoa dá na cara a vinheteira, o que ela não tá gostando de fazer, o que ela quer. Dá, dá. Dá na, é terrível. Você tá fazendo um negócio, você não tá com vontade de fazer, você dá pra ver na cara, não dá pra passar. Você vê a Eliana lá no programa, quando ela não tá com vontade de trabalhar, você vê e fala, uixi, hoje a Eliana não queria tá aqui vendo os melhores da internet. Então, eu acho que é meio por esse lado. Você tem que ir mesclando e fazendo tudo que você gosta, burlando essas etapas, sabe? Porque o politicamente correto é de personalidade. Loucura! Faustão. Agora, o DJ Alok, que tá um sucesso. Alok? DJ Alok, que eu tô imitando. Qual é que é? You can't heal me now. Essa foi boa. Obrigado, pessoal! Você tem que seguir nesse ramo da imitação. Eu tô seguindo, meu. Mais do que nunca, meu. Mais do que nunca. E imita o Luciano Huck em casa também. Momento, momento dele em casa com a família. Angélica, vem aqui. Que ele mora com a Angélica. O Lorde não entendeu. O Lorde ficou igual a plateia do Passa ao Repasso. O Luciano Huck casado com a Angélica, vinha aqui. Aí ele tá indo amor. Angélica, vem aqui no quarto pra gente mostrar um negócio. Aí ele mostra um story pra ela. O Luciano Huck, eu não conheço. Você não acompanha a vida do Luciano. Você foi na Praça é Nossa fazer um teste, né? Como é que foi essa coisa? Foi muito bom. Você foi? Você não sabia de ter. Fazer teste não. Mas você chegou a Passa? Chegou a? Não. Eu fiz um... O Carlos Alberto... Não. Em que ano isso? Ah, foi uns... No mesmo ano, talvez, que eu entrei no Pânico. Tipo, eu fiz o teste em janeiro, não passei. Aí depois, no final do ano, eu entrei no Pânico. Você não passou na Praça, nossa. Você bombou. Pô, isso é... Cara, isso é lindo, cara. É, foi um dia muito legal, meu. O personagem era um casal. Era eu e a Ariana. Era uma mulher brava com o marido bobocó, assim, sabe? Eu que fiz o personagem pra ela. E aí, ela ia gravar. Ela falou, não, tem que ser você. Se não for você, eu não vou me sentir segura. E lá, eu falei, mas eu não quero fazer. Ela falou, não, mas vamos, vai ser bom. Imagina ser de peruquinha. Aí eu topei na hora. Quando fala que eu vou me ridicularizar, eu vou. Aí eu cheguei lá, pus a peruca, fiz tudo. Aí eu passei pelo Carlos Alberto. Quando eu cheguei, a gente passou pelo Carlos Alberto. A gente falou, oi, Carlos, a gente vai fazer o teste aqui. Estamos nós. Ele falou, ai, que legal. Eu falei, espero que o senhor ache graça. Ele falou, eu não tenho que achar graça. É o público. Já começou aí. Aí a gente foi lá gravar. Eu maquiei, fiz tudo o cabelo. A gente passa o roteiro com ele. A gente passa no roteiro já aqui. A gente manda antes. Passa o roteiro. Ele falou, ah, essa palavra não pode falar. No ar. A gente falou, não lembro. Teve muitas podas. Aí, essa palavra não pode. Aí nós cortamos. Falamos, não, não dá pra substituir por essa. Mas a nossa, cheiro e grosserias. É, então. Aí foi lá, passamos de novo. Não passo, não. Isso aqui não pode. Aí chegou lá pra gravar. Vamos gravar. Durante a gravação, a minha peruquinha começou a subir. Assim. Aí, quando tava no meio do negócio, tava aqui já. Tava ridículo. E eu, a gente lá fazendo o personagem. Aí o diretor, o Marcelo, falou uma outra coisa lá. Ah, isso aí não pode falar. Pelo amor de Deus. Ficou um climão. Eu acho que era a palavra rapariga. Uma coisa assim. Não pode falar isso. Pelo amor de Deus. Ficou um clima. Uma cara séria, assim. Uma raparinha. É, aí a Ariana já desestabilizou. Aí, tá bom. Cortou. Fizemos piloto. Obrigado. Tchau. Você não acha que trollaram vocês, não? Não, acho que não. Porque a televisão tem muito disso. É. Ela trollar, né? O cara não gosta e ele trola pra você não pegar a vaga. É, mas não sei. Acho que não foi trollagem. Aí depois, no outro dia, falaram assim. Ah, não gostaram muito porque tive alguns problemas cênicos com a peruca. Ficou meio circense. Mas eu já ouvi falar nesses pilotos da jovem, do SBT. Esses pilotos aí, todo mundo que eu ouvi falar que foi fazer um piloto no SBT, não deu em nada. Mas quando voltou pra casa, né? Se você bombou, se você bombou na Praça Nossa, é um sinônimo de sucesso, né? Não é? É que provavelmente graça você ia ter. Não. Eu acho o povo da Praça Nossa muito engraçado. Principalmente da antiga. Nem todos. Não, tem. Não, os antigos sim. Os antigos eram explicados. Personagens. Eu adorava. A vovó surda lá era... O Fé Assunto. O Jekagei. O Jekagei. O Jekagei maravilhoso. É um dos personagens da história. Moacir Franco fez um dos melhores personagens do humor do mundo. Sim, sim, sim. O Jekagei... Porque ele não é... Isso que a pessoa faz. Às vezes a pessoa vai lá, faz o personagem... Ah, faz a faxineira. A Jusenilda. Aí vai lá, faz a Jusenilda. Ela só fala... Ai, é uma patroa que... É uma coisa que não... É uma mulher que não gosta do chefe. E fala a coisa da casa, mas não tem graça nenhuma. O Jekagei, meu, é um personagem extremamente bem construído. Era bom pra cacique. Incrivelmente. Ele tinha uma história inteira. Ele apanhava do namorado. O namorado dava injeção nele, a troca de dinheiro. Malão. Ele tinha uma... Ele era enganado toda hora. Ele era enganado. Ele mandava a carta pro Lula. Eu lembro a carta do Lula. Ele tinha a relação lá na cidade. Ele contava fofoca do povo. Chamavam ele de suspiro. Ele tinha nome, sobrenome. O personagem bem construído, né? Quando a pessoa vive de humor, ela tem um... Olha o pé do vinheteiro. Precisa dar um close. Quem vai querer patrocinar um negócio? Que tem um cara com o pé que tá parecendo um Fandango. Não, mas tem muita gente que tem fetiche em pé e vão tirar... Vamos vender o pé que do pé do vinheteiro? Tá bem bonito. A unha tá bem... Não, a unha tá mal feita aqui, ó. Dá pra ver minhas frieiras, não? Nossa. Não, não tem frieira, não. Não, mas por que que o Igor 3K pode ficar com os pés na mesa e eu não posso? É. Aliás, quando eu cheguei aqui, tava um cheiro de coisa errada aqui. Tava, né? Você sentiu a erva daninha? É, nossa. Eles usam drogas o dia inteiro aqui nesse estúdio. Nossa, meu. Você fuma por tabela aqui. Você nem precisa. Por isso que essas cortinas tão meio assim, amarela. Você não gosta entorpecente, não, né? Não, eu não gosto, não. Nunca gostei. Sorte a sua. Nem de bebê eu não bebo também, não gosto. Nem uma... Vem de brina, nada? Não, eu não sinto bem usando nenhum tipo de droga. E que humoristas que... Eu acho que a minha pressão arterial não é boa pra droga. E não tem uns humoristas aí cheirador? Cheirador eu não sei, mas maconheiro tem muito. Não, não, eu quero saber dos cheiradores. Que eles têm uma galerinha e só andam entre eles. Ai, não sei não. E só bota... Muito específico. Cheirador é ruim. Tudo específico. Eu vejo que os alcoólatras ou os maconheiros, eles acham graça com mais facilidade. Ah, sim. Acham graça, mas... Acham graça, mas... Produzir comédia é outro 15. Produzir é mais difícil. É. Produzir é... Mas tem amigos meus que falam, eu só consigo fazer textos legais quando eu tô chapado. E... Quem? Nossa, são vários, meu. Não, não precisa citar. Posso citar um nome? Pode. Se quiser, pode. Vou falar o nome aqui. Pode. Marcelo D2. Aqui fala uma coisa que todo mundo já sabe. Saiu pela tangente. Não, mas então... Não, vocês vão comer.